Olha ele aí, olha o GTA da vida real, é o live action Nada a ver, cara mano, meu Deus do céu, nada a ver, nem parece Ixi, lá vem eles, lá vem, ó, ó, é só achar alguém com cabelinho escorrido na cara de barba, sou eu, sempre, sempre Às vezes até cachorro com cabelinho acha que sou eu, meu Deus do céu, olha esse... Amém